Bola do lado direito, agora sim, é pra fazer o gol. Chegou o Grêmio na velocidade, bela travada, perna canhota na bola! Gol do Grêmio! Chegada em velocidade pelo lado direito. O Grêmio chegou muito bem por ali, a travada foi bem feita na perna canhota. Mas é isso aí. Atenção, falta cobrada, o goleiro pegou e a bola foi pra dentro do gol! Gol do Grêmio! Até com mais chances poderia ter tido o Grêmio nesse primeiro tempo, né? E agora o Grêmio vem chegando de novo, a bola dentro da grande área! E o gol! Gol! Gol do Grêmio! Virou passeio! Partida mais uma vez. Agora chega o Grêmio pra fazer o quarto, dentro da grande área, tentou o drible no goleiro, deu certo! Gol do Grêmio! Olha, olho nele, tá? E vem de novo o Grêmio pra fazer mais um! Gol do Grêmio! Miguel Martins! O toque de Uri Silva pelo meio pra Miguel Martins! Onde é que foi o marcador? Que lance! Bola pelo lado direito! Atenção, chega o Grêmio pra mais um, na velocidade, travada! Olha a bola dentro da grande área! Miguel! E o gol! Gol! Do Grêmio! Miguel! Mais à frente também, tá Douglas? Já tá valendo tudo pro segundo tempo! A bola tá rolando na segunda etapa! Pra Grêmio e Los Amigos de Encarnación, o Grêmio já tem a primeira oportunidade dentro da grande área! E o gol! Gol! Do Grêmio! Na primeira chegada por ali, do lado direito, a bola sobrou pro camisa número 21! O Pedro brinca, ri, se diverte! Olha o Grêmio! Que gol! Gol! Do Grêmio! Um chute de fora da grande área, todo mundo achou? Seria um chute despretencioso? E o fundo vai pintar o levantamento! Olha mais um! Olha mais um do Grêmio! O cara nos pés do Miguel! O artilheiro! Ele ajeitou a bola atrás da batida! E o gol! Gol! Do Grêmio! Mais um! Me pareceu ali! Me ajuda, Pedro? Mas o camisa número 16, o Palmas! Ele mesmo! O Rafael Gustavo! Mas a bola voltou de novo pro Grêmio com o Palmas! Ele bateu pro gol! Gol! Do Grêmio! Palmas! Camisa número 16! De novo! Ele bateu seco! E dessa vez, o goleirão da equipe do Los Amigos acabou falhando por ali! E o Grêmio chega ao décimo gol com o chute do Palmas! Vamos lá! De novo! A bola mais uma vez com a equipe do Grêmio! A batida de fora! Gol! Gol! Do Grêmio! Mais uma vez o chute de fora da grande área! Mais uma vez! A chance bem aproveitada pela equipe do Grêmio! E de novo! O Grêmio faz mais um gol! Na boa chegada por ali! Vamos ver se ele não se destaca! Não, é isso aí! E chega o Grêmio de novo! A pancada de fora o gol! Gol! Do Grêmio! E a gurizada tricolor tá ali sorridente! A gurizada tricolor tá ali sorridente! Na volta... Foi pra linha de fundo, cruzamento, defende o goleiro, a bola bateu, feito! Gol! O do Grêmio! É 12, é 13, é 14, a 0, a gente já não sabe! O Grêmio amplia o placar! Não, pô! Vem o Grêmio de novo! Chute de fora e o gol! Gol! Do Grêmio! Mais um chute potente fora da grande área!